Os rótulos dos alimentos estão sendo alterados para facilitar o entendimento do consumidor. O termo light, por exemplo, vai ter que ser mais detalhado, explicando qual foi o nutriente reduzido. Outras informações que antes não constavam das embalagens também vão ter que ser incluídas. Na prateleira não faltam opções. Como se não bastasse, os mesmos produtos ainda podem receber várias classificações. Light, diet, com ou sem colesterol e por aí vai. No supermercado, não é difícil encontrar quem tenha dificuldades para identificar as diferenças entre tanta informação. Tinha que ser mais claro nas embalagens, se possui mais açúcar, sódio. Tinha que ser bem claro para o consumidor, até mais para as pessoas que não podem consumir tais substâncias do produto. Eu acho que tem produtos que não tem informação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária definiu regras para tornar mais claro o que estiver escrito nas embalagens e facilitar a vida do cidadão que for às compras. Uma das modificações vai facilitar a vida do consumidor na hora de comprar um produto light, por exemplo. Quando a nova regulamentação entrar em vigor, a palavra light vai ter que vir acompanhada da explicação de por que recebeu essa denominação. Antes, a expressão light podia ser utilizada tanto para dizer que um alimento tinha baixo conteúdo de determinado nutriente, quanto para dizer que ele era reduzido em determinado nutriente. Isso gerava confusão. Com a implementação dessas novas regras, a expressão, por exemplo, light vai ter que estar seguida do nutriente. Por exemplo, light em açúcares, light em energia, em calorias, light em gorduras. Outra modificação é sobre a informação nutricional complementar. É aquela que traz o valor energético, a quantidade de sódio e os carboidratos. Agora, esses dados vão ficar ainda mais completos. Antes, por exemplo, a gente não tinha a informação nutricional complementar sem adição de sal. E por conta do contexto do aumento das doenças crônicas não transmissíveis, a gente estabeleceu essa informação para que as empresas possam utilizar e o consumidor seja informado se aquele alimento foi ou não adicionado de sal. É bom a gente saber o que a gente está consumindo, porque às vezes a gente não sabe o mal que tem dentro dos produtos. Então, está consumindo e ingerindo coisas indevidas, faz mal para a saúde. As mudanças, além de ajudar na escolha do consumidor, também vão facilitar a circulação desses produtos nos países que fazem parte do Mercosul. A medida entra em vigor a partir de janeiro de 2014. Isso para que o fabricante tenha tempo de se adequar às novas regras. Quem descumprir pode pagar multa de até 2 milhões de reais.